Olá a todos, exatamente a Escola Estadual Professor Arlindo Pereira, conhecida como Polivalente, está ofertando novos cursos. E é sobre isso que a gente conversa com o Vice-Diretor. Que tipo de cursos estão sendo ofertados? Nós ofertaremos o curso de Técnico e Informática, Logística, EJA e Magistério. Inscrições e matrículas já acontecendo? As matrículas já estão abertas e irão até o dia 29. Caso haja uma demanda maior, no dia 29 nós faremos um sorteio, se estiver muito acima do esperado. Os documentos necessários? Documentos necessários. O histórico escolar, para quem já cursou o ensino médio, ou uma declaração de quem está cursando o ensino médio, os documentos pessoais, uma conta de luz e uma foto 3x4. Tem idade mínima? Não existe idade mínima e o curso é totalmente gratuito. Vamos falar um pouquinho de cada um, cada curso. O curso de Logística, ele vai preparar a pessoa para trabalhar em indústria, comércio, etc. Então, tudo que vem antes da produção e depois da produção vai ser visto no curso de Logística. O curso Técnico e Informática, ele será de um ano e meio e ele vai preparar a pessoa para trabalhar com informática de todos os níveis. Então, ele é um curso que vai ser de 1.200 horas, vai dar um ano e meio mais ou menos. O de Logística é um pouquinho mais curto, de 800 horas, que dará em torno de um ano. Os demais cursos? Os demais cursos, o curso de Magistério, que é para trabalhar com crianças menores, trabalhar em creche. E o EJA, ele é um adiantamento do ensino médio. Ok, vamos aproveitar e passar o endereço e telefone de contato para aqueles que estão interessados, tirar dúvidas e comparecerem aqui. O telefone de contato é 3714-1011. O endereço da escola é Avenida Padre Cletos Francis Cox, número 400, Jardim Country Club. Tá certo, obrigada pelas informações. Angélica Zucauskas para o Plan Notícias.